CENA 1 Vitor Machado e Esmeralda se beijando logo após ele diz Meu amor agora você irá me explicar tudo o que aconteceu sobre você e a diva Pois eu tenho que tirar satisfação com ela e Esmeralda diz Não meu amor esquece essa porca cor de rosa e Vitor Machado diz Não meu amor eu não vou esquecer pois mesmo eu e ela tiver fechado um acordo de parceria com as nossas empresas Ela irá te que aprender a te respeitar se ela quiser uma parceria com as nossas empresas e Esmeralda diz Tá bom como você é muito teimoso eu irei te explicar tudo e Esmeralda explica tudo o que aconteceu sobre o barraco entre ela e diva CENA 2 Diva e Cecília molhadas e com raiva estão caminhando até a casa de Diva e Diva pega o telefone e liga para a empresa e Jéssica atende e diz Empresa dos Blancos de Castro uma boa tarde e Diva com raiva gritando diz Eu e a Cecília não iremos mais a empresa hoje e Jéssica diz E aconteceu alguma coisa senhora Diva? E Diva diz Eu te pago para você trabalhar para mim e não para ficar sabendo da minha vida Ouviu a empregada de quinta e Diva brava desliga o telefone na cara de Jéssica e Jéssica diz Mas e Jéssica percebe que Diva desligou o telefone na sua cara e diz Nossa sua mal educada tinha que ser a perua coroada mesmo CENA 3 Diva diz A F que empregada infeliz quer saber tudo o que acontece com a minha vida A F Cecília diz Diva e Diva diz Fala imprestável e Cecília diz Imprestável e você e Cecília Continua dizendo Olha você foi tirar satisfação com a feirante Mas você se esqueceu de um detalhe Você se lembra que os dois estão namorando e se ela resolver falar tudo o que aconteceu E Diva mais tranquila diz Não pois será a palavra dela contra a minha E Cecília diz Se eu fosse você não ficava tão segura Assim você se esqueceu A gravação e Diva diz Que gravação e Cecília diz A gravação que o gostosão pediu para a gente afirmar vocês dois Fechando a parceria para mostrar para a mãe dele se por um caso afeirante Falar que você falou que vocês estão junto E o gostosão mostrar a gravação e Diva diz Aí não acredito tinha me esquecido desse detalhe aí Meu Deus Estou perdida Câmera foca em Diva E logo após passa milhares de notas de dinheiro na tela Encerramento do capítulo 24 Câmera foca em Diva diz Obrigado.